As manifestações contra o projeto de lei que equipara a interrupção da gravidez após a 22ª semana ao homicídio não pararam. E agora estão mais impactantes. Pois é, chegaram a queimar um boneco representando o presidente da Câmara, Arthur Lira. Protestos, protestos na rua, a gente está acompanhando. Eu vou chamar aqui na tela Sofia Alabanca para contar um pouquinho mais para a gente. Porque é isso, é um sentimento de indignação que o pessoal vai para a rua protestar, Sofia. Exatamente, exatamente. A gente está falando de uma manifestação que aconteceu no domingo, dia 23 de junho, na Avenida Paulista, São Paulo, capital. E teve aí com uma imagem mais marcante, que viralizou muito aí nas redes sociais, a imagem de um boneco com uma foto do Arthur Lira no lugar da cabeça, sendo queimado no meio da avenida. Vamos ver as imagens. São 21 segundinhos, eu vou deixar rolando mais um pouquinho quando você fala, tá, Sofia? Beleza. Essas manifestações começaram contra, no momento que teve a aprovação do regime de urgência do PL 1904 de 2024, que equipara a interrupção da gravidez, o aborto, após a 22ª semana de gravidez ao homicídio. E que essas manifestações, tanto nas ruas quanto nas redes sociais, conseguiram fazer a Câmara dos Deputados recuar. Mas recuar daquele jeito, né? Não totalmente. O projeto não foi retirado. O sócio descavalcante até fez aí uma jogadinha de, ah, eu retiro o projeto se o PSOL retirar a ação que eles entraram no STF contra a cistolia fetal, que rapidamente foi identificado pela bancada do PSOL como uma armadilha, porque daí se você, se eles retirassem isso, a proibição do Conselho Federal de Medicina contra a cistolia fetal voltaria a valer e, com isso, as mulheres que tentassem fazer o aborto em casos de estupro após essa 22ª semana não teriam um método para fazer, viram que era uma armadilha, não voltaram atrás, o projeto ainda existe, ainda está tramitando. O Lira fez uma promessa de que, olha, a gente só vai votar esse projeto no 2º semestre. E, ó, pelas minhas contas, 2º semestre começa semana que vem. Sim. Né, gente? Então, desculpa, é uma promessa de que só vai ser votado. No 2º semestre não significa muita coisa. E o ICL Notícias fez, publicou hoje uma reportagem que eu achei bem interessante, apontando como, apesar desses recuos, o projeto está ganhando apoio dentro da Câmara dos Reputados. Como assim? Está crescendo o número de assinaturas em apoio à PL dos Estupradores na Câmara. Vamos ver lá aí no ICL Notícias. Está aí, ó, crescem assinaturas em apoio à PL do Estupro na Câmara. O projeto de lei conta agora com 56 assinaturas de deputados. Entre novos parlamentares, a única mulher é a Silvia Waiampi. Silvia Waiampi, que, aliás, foi caçada. Né, vamos lembrar. Zero surpresa, inclusive. Olhando ali no primeiro parágrafo, vai contar pra gente que, olha, desde que a PL do Estupro foi aprovada para tramitar em regime de urgência na Câmara dos Deputados, a lista de autores ganhou o apoio de outros 24 deputados. Antes eram 32, agora entrou mais 24. Com as novas assinaturas, o PL conta agora com 56 parlamentares. Então, gente, não dá pra ficar bobeando. Isso aí pode continuar tramitando, está continuando tramitando. Isso aí, se bobear, passa. Se bobear, passa. Não porque existe um grande esforço por parte deles de proteção à vida do embrião. Não. A Soraya Tronic, ela cantou a bola, né? Por que que eles não tentaram passar isso durante o governo Bolsonaro? Porque o Bolsonaro ia aprovar. O Bolsonaro não vetaria. Agora, se passa durante um governo Lula, bota o Lula numa saia justa, na qual, se ele não vetar, ele perde apoio de toda a base feminina, que, aliás, foi o que deu vitória a ele em relação ao Bolsonaro nas eleições de 2022. Se ele não aprova, se ele veta, perde apoio dos evangélicos. Então, o objetivo todo é esse e eles não vão desistir. A gente tem que continuar de olho, a gente tem que continuar pressionando e, sim, ligar isso à figura do Lira funciona. O Lira, ele realmente se incomodou muito com o quanto a imagem dele se desgastou nisso aí. Não quer dizer que precisa ligar só a imagem do Lira. Vamos ligar o sócio Lins Cavalcanti também, o representante aí do Silas Malafaia dentro da Câmara. E, daí, só para a gente finalizar, Lúcio, eu vou pedir para você colocar de volta a reportagem do ICL Notícias na tela. Só descer e mostrar para o pessoal, depois procurem essa reportagem. No final dela, pode descer, tem a lista atualizada das assinaturas. Dá uma olhada nessa lista. Esses são os deputados que, depois de tudo isso, ainda estão assinando a PL 1904. Lembrem bem desses nomes. Tem muitos nomes conhecidos aqui, né? E é engraçado, né? Tem os aí Belinsky, né? O Sargento Faúr, está ali Zé Trovão, General Girão. Estou vendo um monte de pastor, um monte de delegado, um monte de coronel aqui. Júlia Zanatta, Nicolas Ferreira, está aqui também. Felipe Barros, a Silvia, né, que a gente já tinha falado. Vários nomes bem conhecidos por apoiar várias coisas que a gente já conhece. A Billy Brunini, delegado Ramagem, que, aliás, ó, pessoal do Rio de Janeiro, cuidado com o delegado Ramagem nas eleições municipais. Que o Vanda Federal, Bia Kicis. Que novidade, né? Inclusive, a lista está toda aqui também, mas olha só, foram 36 parlamentares do Partido Liberal, 5 do União Brasil, 4 do Republicanos, 3 do MDB, 3 do PP, 1 do PSDB, 1 do Podemos, 1 do PSD, 1 do Avante, e 1 do PRD. Então, obviamente, a grande base que vota, né, a grande maioria, 36 parlamentares do PL, né, sem surpresa nenhuma. Bom, o que a gente sabe, inclusive, né, Sofia, então, que por enquanto, está em stand-by, mas a gente não pode, como você falou, não pode soltar essa pauta, porque de uma hora ou outra, eles podem colocar para passar para frente, passar a boiada, ainda teria passagem pelo Senado, ainda teria a sanção ou veto do Executivo. Mas, é importante que a mensagem fique muito clara, né, a mensagem da população fique muito clara, que não quer que um projeto desse passe a frente. Inclusive, desde o início, é um absurdo esse projeto ter entrado a nível de urgência, né, sem nem ter passado pelas comissões, é um absurdo enorme, é um absurdo enorme, porque é um tema muito polêmico, muito, um tema de saúde pública, que não passou nem por uma comissão, para ser devidamente debatido. Obviamente, a gente sabe que tem interesse por trás disso. Uhum, exatamente. Sophie, vamos para o Clube do Fim? Vamos para o Clube do Fim. Coisa boa, hein? Clube do Fim, Clube do Fim é nosso clube de membros, por uma colaboração simbólica, você participa do nosso grupo de membros, lá do Telegram, pode interagir com a galera do Meteoro, recebe conteúdo antecipado, conteúdo exclusivo, tem coisa que só sai lá, tá? Tem coisa que você não vai ver aqui, não só sai lá, então tem que se tornar membro. Mas também tem conteúdo que a gente faz uma curadoria especial, a gente leva lá conteúdo de arte, de filosofia, de conteúdos bonitinhos, conteúdos noticiosos, impactantes, e a gente conversa por lá, em áudio com a galera, sobre esses conteúdos, sobre as notícias do dia também. Uma pitadinha, vamos trazer só uma provinha do que a gente leva, de algumas coisas que a gente leva lá no grupo, a Sofia preparou pra gente um Clube do Fim, vamos ver junto. Não tô sabendo o que é, tá? Vamos lá. Vou fazer a entrega ali, vamos aí. Vamos aí, sobe aí, parça. Vamos, vamos, aqui, 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 ó. Aê, cara, sobe aí. Fazer entrega comigo aí no bagulho. Marcos. Aé, calma, parça. Tá com o carro. O instinto é mais forte. O instinto de ele querer morder a canela do motoboy é mais forte. A diversão dele não é ir junto, ele não quer ir junto, não. Quando ele vê, opa, ó lá, já começou a ir junto, tudo mais, até fiquei pensando, ai, meu Deus. E, de repente, ele desce, tá bom, vou te dar umas mordiscadas aqui. Ai, caramelo, os caramelo são demais, né? Isso resume bastante o Brasil, né? O cachorro caramelo é o Brasil em si. Sof, muito obrigado pela sua participação. Eu que imagino. Eu que agradeço. Boa! Mas não sai daí ainda não, tá? Olha aí eu colocando aqui pra vocês na tela a TV Cringe, é o nosso novo canal, e eu tô te convidando pra você participar. Você que ficou até o final desse vídeo, te agradeço por isso. E a gente aqui no canal do Meteoro tem muita informação, tem muita notícia, e lá na TV Cringe tem outro tipo de conteúdo. Sim, sim, lá na TV Cringe a gente tem vídeo ensaios, a gente tem reacts, tem um pouco de anos 90 por lá, tem muita coisa legal que você pode acessar lá na TV Cringe. Então, olha só, a gente fala de cultura, de história, de arte, filosofia, muita coisa. nos vídeos mais extensos, mais cabeçudos, como diz o Álvaro, pra você aproveitar lá com a gente, enfim, aproveitar conteúdos diferentes do que a gente vê também aqui no Meteoro. Então vai lá, o formato é novo, mas você já viu muito disso acontecer nas origens do Meteoro, né? Então vai lá na TV Cringe e relembre esse tipo de conteúdo, esses conteúdos mais intensos lá também. É só se inscrever, mas só se você quiser, tá? youtube.com barra tvcringe Brasil. Olha só, é só vir aqui nesse botãozinho, dar um like, aliás, dar uma inscrição aqui e ativar o sininho pra receber todos os conteúdos que saem na TV Cringe. Tem muita coisa legal. Olha só, o último conteúdo aqui, foi, é só por isso que não fazem mais carros coloridos e não tem a ver com o valor da revenda. Quer saber o porquê? Acessa lá a TV Cringe que o Álvaro te conta, tá bom? A gente vai ficando por aqui, que o arco de na tela pra você se tornar membro do Clube do Fim. Um grande abraço, até a próxima.